Música Olá amigos e amigas da internet, estamos estreando a nossa fanpage no facebook, mais um canal Atos e Fatos em Evidências, para que a gente possa juntos discutir assuntos importantes e relevantes que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso trabalho, da política no país como um todo da política do nosso estado, a política no nosso município e por que não dizer que afeta a saúde, a condição de vida, de habitação, a condição do esporte de geração de emprego e renda da tua cidade, da minha cidade Vamos entrevistar prefeitos, vereadores, secretários, pessoas ligadas às mais diversas áreas para que a gente possa juntos conseguir entrar em sintonia e fazer com que as nossas cidades elas melhorem a condição de vida de todos os cidadãos Portanto, eu quero convidar você para ser um repórter também mandar o seu vídeo, mandar um assunto importante que você concorda ou que você não concorda dentro do teu município, porque nós precisamos respeitar as ideias, respeitar as opiniões mas ao mesmo tempo discuti-las e entrar em um denominador comum E eu quero convidar você para fazer parte da nossa fanpage Atos e Fatos em Evidências Vem comigo Atos e Fatos em Evidências Por favor